No desastre Maria Celeste eu estava. Do lado que eu saí, só escapou eu. Morreu Pedro Duzentos, morreu Luiz Cordeiro, morreu esse menino, Jorge, morreu outro magrinho que morava aqui, que estava do meu lado. Agora João Boca de Paca, que mora na Mar de Deus, está vivo, esse, ele tinha saído para beber água, lá no fundo do navio, e eu dei meu copo para ele trazer água para mim. Rapaz, quando eu fui descendo para a camarotagem, eu ouvi fopar, olha o estrundo, as vidraças do navio lá de cima, tudo arrebentaram, mas eu fui ligeiro, pulei lá para dentro. Quando eu cheguei na casa da marca, eu ouvi a casa da marca que fez assim, aquele fogão, e eu atirei o copo dentro da pia, da pia que eu ia beber água, e dessa carreira me deu. O navio estava com seis chanas de tambores no convés, aquela altura monstra. Para levantar os pós para trabalhar, eles levaram o maçarico, e tinha o tambor furado, amarrado no pé do mastro, mas estava uma distância boa, mas era gasolina de avião. Olha que o maçarico acendeu, daí para frente ninguém conta mais nada. Eu estava na Varenga, eu, Pedro Duzentos, Luiz Cordeiro e Boca de Paca. Depois que caiu, veio logo, caiu na Varenga morto junto com a gente, e meu pé engatou no tambor, e eu fiquei, corri para debaixo do banco, era a Varenga D que tinha um banco no meio. Quando passou, que deu a descarga para lá, eu saí, corri, Pedro Duzentos ia correndo na Varenga, na frente, com calça e tudo. E eu estava de botina, tirei a botina, tirei a calça e me joguei. A Apolônia escapou. Quer dizer, escapou eu e a Apolônia. Mas tu sabe por que a Apolônia escapou, porque ele não foi atrás de outros que nadaram para pegar um barco que estava assim. Viu? Ele, com a Apolônia, ele caiu, pode perguntar para ele, ele caiu na varenga, ele acompanhou o custado do navio, saiu pelo redão de polpa do navio. Aí ele saiu nadando, quando chegou na proa do navio, eu fiz o cálculo, ele disse, esse navio vai explodir. Eu vou sair bem na proa, direto na proa. E Pedro Duzentos ia no mesmo sentido, mas de calça, aí ficou se agarrando no navio, socorro, socorro, e aí eu passei nadando. Eu achei que fui embora, e ele morreu lá.